Olá, estudantes, pais, responsáveis e toda a família, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de projetos na escola. Eu sou a professora Carol e estou aqui com a professora Jéssica. Olá, professora Jéssica, tudo bem? Olá, tudo bem? Bem-vindos a nossa segunda aula de tênis, espero que vocês gostem. Isso mesmo, hoje nós vamos para a segunda aula de tênis de campo. Como a gente já falou para vocês, hoje nós vamos trabalhar com a segunda aula de tênis de campo. E eu estou aqui com a nossa convidada, com a Jéssica, como já apresentei para vocês, e ela vai conversar um pouquinho com vocês, porque a professora Jéssica, ela é professora do Instituto Ícaro Marcolim, que é um dos nossos parceiros, que eu já contei para vocês, lá na primeira aula de tênis de campo, que nós temos vários parceiros aí, que trabalham com o projeto de tênis nas escolas municipais aqui de Curitiba. E o Instituto Ícaro Marcolim é um dos nossos parceiros. E a Jéssica está aqui comigo hoje, para a gente fazer várias atividades práticas, né Jéssica? Isso mesmo. Para a gente realizar aí algumas atividades que vocês possam realizar aí dentro da casa de vocês. Mas antes de a gente começar, né, com a nossa aula, a gente vai passar aquele recadinho importante para vocês, também antes de vocês conhecerem um pouquinho melhor a Jéssica, né? Vou passar para vocês aquele recadinho importante com relação aos materiais que vocês vão precisar providenciar para a nossa aula de hoje. Então acompanhem conosco lá na tela, por gentileza, quais os materiais que vocês vão precisar providenciar para a aula de hoje. Então hoje nós vamos precisar de bolinha de tênis, ou bolinha de borracha, ou bolinha de papel. Então a bolinha que vocês tenham mais fácil, né, aí na casa de vocês. Também vamos precisar de fita crepe, ou qualquer fita adesiva. E também cones ou calçados, né? Que provavelmente cones vocês não vão ter aí na casa de vocês, mas vocês podem pegar um par de calçados para a gente estar utilizando na nossa aula de hoje. Como vocês estão acostumados, a gente vai dar aquele tempinho para vocês providenciarem esses materiais, e a gente já retorna com a nossa aula de hoje. Bom, agora para iniciarmos a nossa aula, né, a gente vai conhecer um pouquinho do Instituto Ícaro Marcolim, por meio da Jéssica, né, que é a nossa professora convidada que está aqui conosco hoje. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, né, Jéssica, em nome da Secretaria Municipal da Educação, agradecer a sua presença, agradecer também a parceria do Instituto Ícaro Marcolim, né, graças a vocês também que a gente tem esse projeto aí, atendendo vários estudantes aqui das escolas municipais de Curitiba. Jéssica, eu queria que você contasse um pouquinho para eles, o que é o Instituto Ícaro Marcolim? Quem são vocês? Tá bom. O Instituto Ícaro é uma instituição que fornece aulas gratuitas, né, para as crianças da região ali do São Brás. Nós atendemos também as escolas, né, três escolas da região, escolas municipais, tá, então a gente está dentro dessas aulas de Educação Física ou no contraturno, tá, então nas escolas a gente atende cerca de 400 crianças, tá, e dentro da nossa sede nós atendemos 150 crianças de 4 a 15 anos, mais ou menos. Essas escolas são parceiras nossas, ou seja, nosso objetivo é ir dentro dessas escolas, resgatar alguns alunos que acabam se destacando ali, e a gente traz para a nossa sede para treinar junto com a gente. Então o nosso objetivo principal do projeto é levar o tênis, né, o esporte para o maior número de crianças possíveis que a gente conseguir. Nós temos também a colaboração de parceiros, né, que fazem o projeto acontecer com a gente, né, então facilita um pouco para a gente poder, é... Ah, isso aí. Desenvolver, né, as atividades, isso? Desenvolver as atividades e ter também materiais, uniformes, né, alimentação que a gente fornece lá no Instituto durante as aulas também. Ah, legal, Jéssica. Então só para a gente entender um pouquinho melhor, assim, na verdade, vocês atendem os alunos de algumas escolas municipais, mas vocês também atendem alunos que não são das escolas municipais. Exatamente. É preferencialmente das escolas, né? Isso, mas também se tiver algum aluno que estude numa escola particular ou numa escola estadual, ali na região, também pode procurar lá o Instituto para fazer a aula de três. Isso aí, eles fazem a aula junto com os alunos do projeto. Isso, isso mesmo. Então, e daí, eles também têm... Então, na verdade, isso é interessante, né, que a Jéssica comentou, que é uma oportunidade a mais para os alunos, né? Então, por exemplo, os professores de educação física trabalham a modalidade de tênis de campo lá na escola, né, na aula de educação física, e de repente o pessoal do Instituto vai até a escola, né, vê alguns alunos que detectam alguns talentos, né, que têm mais habilidade, de repente, para a modalidade e tal, e daí convidam esses alunos, né, para ir treinar lá no Instituto. E vocês já têm alunos, Jéssica, assim, que já despontaram, por exemplo, que já jogaram campeonato, que já ganharam títulos, medalhas, que já, assim, representaram, por exemplo, o Instituto em alguma competição? Então, temos vários alunos, né, que começaram lá no Instituto, desde pequenininho, ali, com 4, 5, 6 anos, e hoje, ali, com 14, 15, 16 anos, disputam esses torneios estaduais, né, federais e tudo mais. Ah, que legal! Então, vocês vejam, né, que é uma possibilidade a mais, também, né, de estar desenvolvendo esse projeto. E conta para a gente, Jéssica, para o pessoal que estiver interessado, né, de repente, tem alguém aí que mora nessa região, né, como você falou, ali, do São Brás, e que esteja interessado, né, em procurar mais informações desse projeto. Onde que é desenvolvido esse projeto do Instituto Ícaro Marcoli? Então, o projeto, ele é feito, né, dentro da Academia DM Tênis, né, então, a Academia DM Tênis, ela fornece essas quadras para a gente poder desenvolver esse projeto lá. Então, quem tem interesse, que mora perto, ali, na região, né, pode chegar lá até a Academia, procurar coordenação, ou procurar a mim, né, professora Jéssica, para poder estar iniciando com a gente lá. Isso mesmo, muito bem. Então, agora, a gente vai começar a fazer a parte prática da nossa aula, né, Jéssica? Beleza, vamos. Vamos dar continuidade aí na nossa aula com as nossas atividades práticas. Bom, pessoal, então, para a gente começar as nossas atividades práticas, né, da nossa aula de hoje, a gente vai mostrar um pouquinho para vocês os materiais que a gente providenciou, que a gente vai utilizar aqui na aula, né. Então, vocês estão vendo aqui atrás que a gente separou, né, algumas opções de bolinhas aqui, só para mostrar para vocês, né, uma bolinha de tênis, né, a bolinha de borracha ou uma bolinha de papel. Essa bolinha de papel aqui, ela foi feita com seis folhas de papel sulfite, né, que a gente amassou as seis folhas, aí eu enrolei com aquele papel filme e coloquei durex colorido, né, fita adesiva colorida, mas vocês podem fazer com o material que vocês têm aí na casa de vocês, se caso vocês não tiverem nenhum outro tipo de bolinha, né, Jéssica? Isso mesmo. E daí a ideia também, se vocês tiverem, a bolinha de borracha ou a bolinha de tênis. Aí também eu separei aqui, a gente tem os conezinhos, né, que a professora Jéssica trouxe, que é os conezinhos que são utilizados para trabalhar as atividades de tênis de campo, né, Jéssica? Que o pessoal utiliza lá no instituto, mas a gente também deu a opção de um calçado. Então eu trouxe um chinelo aqui para a gente poder estar utilizando também essa atividade. E a gente tem as raquetes, né, gostaria, Jéssica, que você explicasse um pouquinho para eles? Ah, antes da gente falar das raquetes, vamos só mostrar a quadrinha, né? Nós confeccionamos aqui com a fita crepe ou fita adesiva, conforme a gente pediu aí para vocês, né, providenciarem, uma quadrinha, uma mini quadra de tênis de campo oficial, né, Jéssica? Isso mesmo. Como que eles podem montar essa quadrinha aqui, que nem nós montamos lá na casa deles? Então, vocês podem estar utilizando corda, né, ou algum cadarço, pode ser qualquer tipo de fita também, qualquer coisa que vocês tenham em casa aí que consigam facilitar para vocês aí. Então, ó, a ideia é a gente fazer um retângulo, né, Jéssica? E daí depois colocar aqui as duas linhas que são a área de saque, né, do tênis, né? Exatamente, lá no fundo, né? E daí a linha do meio, que seria como se fosse a rede aqui, né, a nossa rede, seria essa linha aqui que simula a nossa rede. E daí aqui no transversal, também mais uma linha, né, que vai até mais ou menos a área de saque. Isso, Jéssica? Isso mesmo. Você pode explicar um pouquinho para eles por que a quadra de tênis é dessa forma? Qual é a finalidade e tal, para eles entenderem um pouquinho como que funciona? Então, basicamente, os jogadores de tênis, eles sempre jogam para trás das linhas, né, de fundo, que são essas linhas aqui que finalizam a quadra, certo? Então, eles sempre se localizam no meio da quadra, né? Essas linhas da frente, que a gente chama aqui de quadradinho, elas delimitam aonde o saque tem que quicar antes de começar o ponto, certo? Então, é basicamente isso. Isso. Então, toda vez que o jogador saca, ele tem que sacar de um lado ou do outro da quadra. Exatamente, que nós vamos explicar ao longo da aula aí. Isso mesmo. Então, só para vocês entenderem, assim, né, por que essas linhas são dessa forma, mas no decorrer dos exercícios vocês vão entender melhor como que funciona. Tá, e mais uma coisa. Lembrando que essa quadra é uma quadra de simples. O que significa isso? É quando tem somente dois jogadores, né? Um contra o outro jogando. Porque quando é uma quadra para a gente usar em duplas, ela tem mais uma partezinha que vai do lado, né? Que nas próximas aulas a gente pode estar apresentando para vocês também. Isso mesmo. Então, isso é importante, né? Até porque a gente já viu na aula passada, né, que o tênis pode ser jogado individual, um contra o outro, ou em dupla também, né? Uma dupla contra a outra dupla. Então, isso é uma questão importante. Agora, Jessica, antes de a gente começar os exercícios, eu gostaria que você mostrasse para eles as raquetes. Vocês estão vendo aqui as nossas raquetes? Que umas são maiores, outras são menores. Então, por que que existe essa diferença, Jessica? Na aula passada, a gente mostrou as partes da raquete, né? A cabeça, o coração da raquete e o cabo da raquete. Mas por que que existem vários tamanhos de raquete? Como que funciona? Então, o tamanho da raquete vai de acordo com o tamanho e idade do aluno, né? Então, aqui eu trouxe algumas opções de raquete para mostrar para vocês como basicamente a gente divide isso, tá? Então, vamos ver. Essas duas aqui são iguais? Não, elas são de tamanho diferente. Ah, então vamos lá, vamos ver. Essa raquete aqui, que é a minha, no caso, ela é uma raquete de adulto, né? Ela já tem um tamanho maior e um peso maior. Então, para uma pessoa adulta, ela fica um pouco mais fácil para estar jogando, certo? Essa aqui. Essa, ela é um pouco mais leve do que a minha, né? Então, existem vários modelos também com bastante diferença de raquete, né? Então, essa aqui é a que a gente pegou para apresentar agora. Ela é um pouco menor que a minha e um pouco mais leve também. Dá para crianças mais ou menos ali de 10 a 14 anos jogarem com uma raquete dessa, né? E também dá para adulto essa raquete. Dá para adulto, mas ela é um pouco mais leve, né? Adulto usa um pouquinho mais pesado. O ideal para o adulto seria essa aqui. Essa igual a minha. Ah, entendi. E daí essas aqui, essas outras duas aí? Essa daqui a gente chama de tamanho 23, né? A gente usa para crianças mais iniciantes ou crianças mais novas, basicamente ali de 7 a 8 anos, né? Ou de 6 a 8 anos, ela já começa a usar uma raquete desse tamanho, né? Que é um pouquinho maior do que essa primeira aí. Ah, e essa aqui é a 21? Essa é o tamanho 21 que a gente usa para as criancinhas ali de 4 a 5 anos, né? Ah, sim. Que são os iniciantes. É uma raquete um pouco mais leve, então facilita para eles estarem jogando também e aprendendo os fundamentos lá. Ah, legal. Então, vocês vejam, a gente fez do contrário, né? A gente começou pela raquete maior e chegamos na menor, né? Fizemos do inverso. A gente chegou, começamos com o do adulto para daí chegar nas crianças lá de 4 anos. Mas só para vocês entenderem, né? Que existem vários tipos de raquete. A gente vai fazer aqui uns exercícios, alguns a gente vai usar a raquete, mas como a gente sabe que vocês aí na casa de vocês provavelmente não possuem raquete, se caso vocês possuírem qualquer raquete, vocês podem realizar também. Mas a maioria dos exercícios a gente vai realizar com a mão, como a gente fez na aula passada. A raquete vai ser a nossa mão, né, Jéssica? Isso mesmo. A gente vai apresentar um pouquinho com a raquete para vocês entenderem como funciona com a raquete, mas a ideia é sem a raquete para vocês conseguirem fazer em casa, né? Isso mesmo. Até porque, né, Jéssica, o tênis começou sendo jogado com a mão, né? Com a mão. Então, justamente, a gente vai estar utilizando o que vocês têm aí na casa de vocês. Então, vamos começar, Jéssica? Qual vai ser o primeiro exercício? Então, a gente vai apresentar um pouquinho nessas aulas de hoje, né, o posicionamento de cada fundamento do tênis, né? Ou seja, a posição inicial, um forehand, que é um dos nossos golpes da direita, o backhand, que é o nosso golpe com a esquerda. Então, a gente vai fazer vários exercícios para facilitar vocês a entenderem esse processo. Beleza? Beleza. Então, nós vamos começar com uma bolinha. Então, vocês podem pegar a bola que vocês tiverem em casa, tá? Do jeito que vocês conseguirem. Ah, eu esqueci de apresentar essa bola, Jéssica, ó. Eu apresentei as outras bolas e não apresentei essa. Se caso vocês tiverem uma bola, essa bola de plástico, né, um pouquinho maior do que a de tênis, a de borracha ou a de papel, também pode ser, né, Jéssica? Isso mesmo. Então, vamos lá. Carol, pode se posicionar de frente lá. A ideia é começar com a posição inicial. O que seria a posição inicial? É posição de expectativa, ou seja, significa que eu tô esperando a bolinha vir do outro lado da quadra, certo? Então, eu vou fazer um joguinho aqui com o Carol, bem simples, pra vocês entenderem. Eu vou lançar pra Carol, pode segurar com a mão. Isso. Pode segurar com as duas mãos. Isso aí. Eu lanço, ela segura. Antes de mais nada, pessoal, só lembrando, né, que essa atividade, como vocês estão vendo, a maioria das atividades que nós vamos fazer aqui na aula de hoje, ela é em dupla, né? Então, convidem alguém aí na casa de vocês pra realizar essas atividades com vocês. Se caso vocês não tiverem alguém aí nesse momento, né, convidem em outro momento pra vocês poderem estar realizando essas atividades, certo? Porque essas atividades do tênis, elas precisam ser realizadas em dupla, né, Jéssica? Isso mesmo. Não tem como a gente jogar sozinho, né? Vai jogar pra quem? Então, a gente tem que jogar pro outro colega. Por isso que precisa ser em dupla, ok? Isso mesmo. Vamos lá. Então, você vai jogar e segurar. Só pra gente entender o movimento, né, tempo da bola e tudo mais. Agora, a gente vai fazer ao contrário. A gente vai lançar, deixando a bolinha quicar uma vez pra outra pessoa, certo? Vamos lá. Deixou quicar uma vez? Segura. Somente de frente. Isso. Quicou uma vez? Segura. É sempre importante, Jéssica, deixar os joelhos, acho que é sempre flexionados, relaxados, né? Isso aí. Não deixar a perna tensa, né? Deixar as pernas relaxadas, né? Isso. Agora, a gente vai entrar um pouquinho nessa posição inicial, né? O que que é? Posição inicial é sempre em movimento, né? Ou seja, a gente tá sempre em movimento. Os pés, né? Sempre movimentando. Lanço pra Carol, segura. Sempre movimentando, ó. Quem está sem bola, sempre em movimento. Continua em movimento. No momento que eu vou lançar, eu tenho que parar, né? Pra me concentrar lá no movimento. Foi. Quem está sem bola, sempre em movimento. Isso. Muito bem. Muito bem. A gente tem que lembrar de parar quando a gente tá pra jogar, né? Pra dificultar um pouquinho, a gente vai fazer com duas bolas agora, certo? Vamos lá, prof. Pega mais uma bolinha aí pra gente. Vou pegar a bolinha de T. Isso aí. Como que vai funcionar agora? Ao mesmo tempo que eu lanço uma bola para o meu colega, ele vai jogar a bola que está com ele, certo? Deixando que caia no chão primeiro lá, prof. E a gente tem que ir sempre em movimento. Sempre em movimento. Vai. Lancei, segurou. Isso. Eu posso aproximar, posso ir pra frente, dependendo da dificuldade que a bola vier, certo? Vamos lá. Foi. Isso. Ah, olha só aqui, Carol. Vai lá. A gente tem que prestar atenção aonde a gente joga e também tem que prestar atenção de onde a bolinha tá linda, né, Jax? Se for lá na frente, eu posso ir, não tem problema. Mais uma lá. Isso aí, ó. Sempre em movimento de olho na bola que está vindo do outro lado. Essa atividade a gente pode fazer através de pontos também, ou contar quantas vezes a gente consegue trocar a bola sem errar, certo? Certo. Vamos lá? Vamos contar? Vamos lá. Vamos fazer uns pontinhos até cinco aí. Vamos lá. Vamos lá. Quem deixar a bola cair, perde o ponto lá, Carol. Posso aumentar a atividade, deixar um pouquinho mais rápida, né? Pode dar uma pontinha. Pode ficar mais do que duas vezes, né? Isso. Lembrando que só pode deixar a bola cair uma vez. Ixi! Ixi! Perdi, hein? Vai ficar um pouco mais dinâmica essa atividade aí, beleza? Viu? Quanto mais a gente acelera, mais difícil fica, né? E a gente está tentando também utilizar aqui a nossa quadrinha de mini tênis, né, Jax? Isso mesmo. Ó a bolinha pra você agora. Mais uma lá? Vamos lá. Esquentou já. Um a zero. Vamos lá. Foi. 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 E aí? Até o do meu pé não vale, hein? Boa. Vamos lá. Foi. Isso. Pronto da Carol, que ficou duas vezes, é a ponta do adversário, certo? Um a um? Dois a um. Ah, não. Dois a um, né? Eu já tinha empatado. É que é competida. Vamos lá. Foi. Ah, tá? Errei. Oi, Carol. Vai lá, Jô. Três. Três, um. Vamos lá. Foi. Ai. Ai, boa. Três, dois. Segura lá. Ó, mais uma. Foi. Boa. Quicou duas. Três, três. Três. Uxa, consegui empatar, hein? E vocês aí? Estão conseguindo jogar aí na casa de vocês? Ó, se vocês não conseguirem agora, depois quando tiver alguém aí, acho legal treinar essa atividade, hein? Vai lá. Foi. Ai, boa. Quatro, três. Vamos lá. Vai lá, Carol. Pode fechar agora. Foi. Ó, aqui ficou duas. Finalizou? Finalizou. Cinco? Vamos até cinco, né? Então, na verdade, a gente pode tentar fazer mais pontos também. Isso, pode fazer mais pontos, demorar um pouquinho mais, não tem problema. Muito bem. E daí, acharam legal a atividade? Então, vocês vejam que dessa atividade, a gente só vai treinando o tempo da bola, né, Jéssica? Isso mesmo. Muito bem. Agora, a gente vai passar pra próxima? Vamos lá. Pode passar a usar aí, Jô. Daí, antes da gente passar pra próxima atividade, né, a gente vai deixar pra vocês um vídeo e uma foto que é de um aluno lá do Instituto Ícaro Marcolim, né, Jéssica? A gente vai deixar pra você a foto e um vídeo pra vocês verem um pouquinho como que funciona nessa questão da posição inicial aí no tênis de campo. A gente vai deixar pra vocês verem um vídeo pra vocês verem um vídeo, né, Jéssica? Bom, então vocês viram que a gente deixou ali pra vocês um vídeo, né, do aluno lá do Instituto Ícaro Marcolim, né, Jéssica? Isso aí. Do aluno da professora Jéssica, que mostra um pouquinho ali a posição inicial, tanto na foto como no vídeo. E o que mais que mostra no vídeo, Jéssica? Então, nesse vídeo já mostra um pouquinho dos dois fundamentos que a gente mais utiliza, né, que é o nosso golpe da direita, que a gente chama de forehand, e o nosso golpe da esquerda, com as duas mãos, que a gente chama de backhand. Muito bem. Então, agora a gente vai fazer um exercício desses fundamentos? Isso aí. Então, vamos lá. Pra iniciar, nós vamos fazer sem a posição lateral, né, que eu já vou explicar a seguir. Então, vamos lá. A gente vai usar uma bolinha, por enquanto. Exatamente. Por enquanto, com uma bola, vamos lá. Vai ser um jogo de sigam mestre. Como que vai funcionar? Prof, você vai ficar de frente pra mim, certo? Eu vou lançar a bola pra qualquer lado. Seu objetivo é aproximar, pegar a bolinha com um lado, do lado, com a mão, ao lado do... De onde eu lançar a bola, certo? Então, se você jogar na minha direita, eu vou com a mão direita. Vai com a mão direita. Se eu lançar na esquerda, eu vou com a mão esquerda. Exatamente. Vamos lá? Foi. Isso. Se precisar dar um passo à frente, pode ir, não tem problema, pode sair do lugar. Boa. Isso aí. Mais uma lá. Aí. Sempre deixando o que cá uma vez. Isso aí. Uma das regras principais do jogo é deixar a bola quicar somente uma vez, né? Isso aí. Se eu lançar um pouquinho mais lá atrás, aí... Vai pra trás. Um pouquinho mais na frente. Vai pra frente. Isso aí. Bem, agora uma avaliação, já colocando a posição pra gente fazer o nosso forehand ou backhand. Como que funciona? A gente sempre vai colocar o pé à frente e a mão contrária. Ou seja, se eu jogar no lado direito da Carol, ela vai pegar com a mão direita e colocar o pé à frente, de ladinho lá, certo? Vamos lá. Foi. Isso aí. Então, o pé esquerdo que vai à frente e eu peguei com a mão direita. Sempre o contrário da mão que está pegando a bolinha. Muito bem. Mais uma lá. E recuperando a quadra, que é voltando na posição inicial que a gente já aprendeu anteriormente. Isso aí. E se movimentando. Foi. Lancei lá, pé à frente, segurou. Muito bem. Mais uma lá. Boa, Carol. Mais uma. Volta no meio, recuperando lá. Boa. Mais uma. Olha, eu errei, ó. Olha aqui, ó. Errei meu pé, hein? Parece fácil, mas não é tão fácil, não. Mas eu acho que vocês conseguem aí. Vamos lá. Vamos lá. Mais uma. Você que jóia. Prepara lá a posição inicial, esperando a bolinha. Foi. Pé à frente, mão contrária. Muito bem. Mais uma. Segurou. Isso aí. Se eu lançar mais na frente. Boa. Pode dar uns passinhos para frente. Muito bem. Lá atrás. Boa. Aí. Segura. Mesmo quando for mais para trás, Jéssica, a bolinha. Mas o pé contrário à frente sempre continua, né? Sempre continua. Porque qual que é a ideia? A gente vai fazer um exercício agora que vocês vão conseguir entender melhor. A gente se posicionar de lado, que a gente chama de posição do surfista. O que é isso, né? Pés afastados, né? E joelhos semiflexionados. Isso dá um equilíbrio para a gente poder lançar a bola ou bater se a gente tiver com a raquete. Então, essa que é a ideia, né? Vamos lá? Ah, é mesmo, né? Porque se a gente tiver assim, a gente se desequilibra fácil, né? Isso aí. Vamos para mais um exercício agora. Eu vou lançar a bola para a Carol. Ela vai segurar de frente e vai lançar de lado na posição do surfista. Ou seja, afasta os pés, lança com as duas mãos. Isso. Ah, então é chamado da posição do surfista porque é as pernas paralelas, mais ou menos abertas na largura dos ombros e os joelhos semiflexionados. Muito bem. Para dar mais equilíbrio, né? Então vai lá. De novo. Então você lança, segura de frente e lança de lado. Vai. Segurou de frente. Ficou no surfista, lança de lado. Lança com as duas mãos. Isso, com as duas mãos. Isso. Esse lado que a Carol lançou é o lado direito, que tecnicamente seria o nosso forehand, né? Mas aqui a gente está fazendo com as duas mãos para facilitar. Vai lá. Pegou de frente, lança de ladinho. Backhand com as duas mãos. Muito bem. Recupera lá a posição inicial. Deixou que caça, segurou, lança de lado. Muito bem. Volta recuperando o quadro. Segurou. Boa. Lá na frente. Muito bem. Basicamente esse é a posicionamento para facilitar para a gente fazer os nossos golpes lá. Vocês vejam que aqui a gente está fazendo primeiro segurando a bolinha, né? Ainda sem rebater a bolinha, né, Jéssica? E outra coisa importante, né, Jéssica? Que eu queria que você explicasse um pouquinho para eles. que quando a gente fala de golpe de direita e golpe de esquerda, não tem nada a ver com ser destro ou canhoto, né? Exatamente. Então, na verdade, para os jogadores de tênis de campo, independente se eles são destros ou canhotos, eles vão trabalhar, né, desenvolver desde pequenininho os dois lados, né? Para futuramente facilitar para que eles consigam fazer cada movimento certinho lá. Isso mesmo. Beleza? Vai lá. Então vai lá. Agora a gente vai mudar um pouquinho o exercício. É uma variação dessa atividade, certo? Vai ser assim. A Carol vai ficar na posição do surfista. Ao invés dela segurar a bola e lançar para mim, ela vai bater direto, né? Como que vai funcionar? Vai lá. Eu vou ficar assim. Isso aí. Já fica na posição do surfista. Lança aí na direita. Revolve. Isso aí. Volta à posição inicial. Lance aí na esquerda. Tenta com a mão esquerda lá. Muito bem. Mais uma lá. Lá na frente. Muito bem. Voltando, recuperando a quadra. Mais uma. Isso. Prepara lá. Mais uma de ladinho. Lá na frente. Posição inicial. Muito bem. Vai lá. Carol, agora faz de conta que você está com uma raquete na mão, certo? Que vai ser as suas duas mãos lá. Volta à posição inicial. Isso aqui. Movimentando a perna. As duas mãos lá. Vai lá. Foi. Direita. Isso. Volta lá. Controlando a força. Isso. Volta à posição inicial. Mais uma. Excelente. Mais uma lá. Muito bem. Muito bem. Estão sendo uma boa aluna, professora Jéssica? Já. Está caprichando na aula. E vocês aí? Estão conseguindo realizar os exercícios aí na casa de vocês? Se vocês não conseguirem agora, treina mais um pouquinho, né, Jéssica? Isso mesmo. Agora, antes de a gente passar para a próxima atividade, a gente vai deixar para vocês aí mais duas fotos do mesmo aluno lá do Instituto Icaro Marcolim, mostrando um pouquinho, né, como que é esses fundamentos que a Jéssica acabou de falar para vocês. O golpe de direita, que é o forehand, e o golpe de esquerda, que é o backhand. Bom, então vocês viram aí, né? É a foto do aluno lá do Instituto Icaro Marcolim mostrando os golpes, né, Jéssica? Isso mesmo. Mostrando certinho ali para vocês, né, tanto o golpe de direita, que é o forehand, como o golpe de esquerda, que é o backhand. Eu fiz aqui também os exercícios para vocês verem, como vocês também estão fazendo aí na casa de vocês. Se não estão fazendo nesse momento, vão fazer quando tiverem a oportunidade de ter alguém para fazer com vocês, né, mas para a gente ter uma ideia de como funcionam esses golpes. E agora, Jéssica, qual é a próxima atividade? Vamos lá. Então nós vamos fazer uma atividade chamada congela, né, então é o jogo do congela. O que nós vamos precisar nessa atividade? Ou um cone, ou um chinelo para demarcar ali a quadra, né, o que a gente vai fazer. Qualquer coisa que vocês tiverem para demarcar ali, né? Vamos usar meu chinelo, Jéssica? Pode ser. Então, Carol, pode colocar atrás da sua linha, ao meio da quadra. Isso, lá no fundo de quadra. Aqui, um chinelo só. Ah, um só. E um você entrega para mim. Isso. Como que funciona esse jogo do congela? Nosso objetivo ainda é trocar a bola somente com a mão, tanto do lado direito, na posição do surfista que vocês já prenderam e voltando na posição inicial, tanto no lado esquerdo, certo? Então, ganha ponto quem deixa quicar a bola duas vezes. Ou seja, se eu jogar para a Carol do outro lado na quadra dela e quicar duas vezes, o ponto é meu, certo? Ah, entendi. Só que daí, então, aqui, Jéssica, só para a gente entender. O calçado, né? Seja o chinelo ou qualquer outro calçado que vocês tenham aí, a gente pode colocar ele assim ou do jeito que você colocou aí. Então, não faz. O importante é que ele fique alinhado e daí a gente tem que ficar atrás do calçado, isso? Isso. A ideia é sempre que vocês recuperem a quadra, né? Porque isso, durante o jogo, ele acontece o tempo todo. Então, se eu lanço uma bola aqui na frente, o objetivo é tentar recuperar a minha quadra e voltar lá no meio da quadra, certo? Então, o objetivo do calçado é vocês saberem que toda hora que dá um golpe, tem que voltar para trás do calçado, né? Isso mesmo. Então, vamos lá. Então, para continuar esse jogo, como que funciona a parte do congela? Eu vou lançar a bola para a Carol, certo? Lancei lá com as duas mãos. Segurou, Carol. Toda hora que a Carol segurar a bola, ela vai falar congela. Qual que é o objetivo? Ela tentar lançar a bolinha aonde eu não estou. Se eu estou aqui no meio da quadra, ela falou congela, onde que ela pode lançar a bolinha? Lá. Lá do outro lado, no meu lado esquerdo, certo? O objetivo é fazer com que a bola fique duas vezes. Vamos tentar? Ah, então tá. Então, quem segura a bolinha é que fala congela. Isso aí. Ou seja, falou congela, eu tenho que parar onde ela falou. Beleza? Entendi. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pode começar. Então, eu lanço com as duas. Isso, congela. Ah, desculpa. Eu tenho que ficar dentro da quadra. Ah, isso é mais uma regra. Se ela lançou fora da quadra, o ponto vai ser meu, né? Porque... Isso. Que cordelinha para trás é fora. Então, o ponto é de adversário lá. Eu lancei muito forte, né? Então, aqui a gente tem que também ter essa noção da força que a gente vai fazer com a nossa bolinha. E do espaço que a gente tem também, né? Isso. Delimitação das linhas lá. Vamos lá. Posição inicial. Foi. Lancei aqui. Congela. Parei aqui. Vai lá. Pode lançar onde eu não estou. Vamos lá. Esqueci, esqueci. Congela. Congela. Isso aí. Congela. 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 Ah, não passou. É, não passou, né? Teoricamente, teria uma rede um pouquinho mais alta aqui, né? Então, seria ponto da Carol, porque a minha bola bateu na minha rede e caiu do meu lado, certo? Ou ela pode ter passado por baixo da rede, né, gente? Exatamente. Se caso tivesse uma rede aqui, né? Vamos lá. 1x0, então, para a Carol. Mais uma lá. Congela. Opa, aí você fala. Opa, vamos lá. Viu? A gente vai a fazer. Posição inicial. Foi. Lancei. Congela. Volta para a posição inicial. Congela. Só que é um jogo rápido, né? Eu segurei a bola, eu já falo congela, porque a ideia é jogar onde não está. Congela. 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 Opa. Congela. 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 Opa. Opa, foi fora, hein? Quicou na parede e não é quadro. Então, o ponto foi meu, porque ficou uma vez dentro da quadra da Carol e saiu, certo? Vamos lá. 1x1. Congela. Opa, congela. 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 Saiu! Saiu o ponto da Carol. Dois a um. Congela. 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 Foi mais rápido agora. Vai lá. Dois a um. De ladinho. Isso aí. Congela. 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 Lembrando que a gente sempre tem que lançar na posição do surfista. De lado. Congela. 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 Boa! Dois a dois. Vamos para a última lá. Esse jogo é muito de novo com ele, professor. Vamos lá. Quem fizer agora o ponto ganha. Está dois a dois. Vamos lá. Congela. 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 Ah! Ah! Isso aí. Deixou ficar duas vezes com o do adversário. Muito bem. Muito legal esse jogo, hein, professora Jéssica? Isso aí. Deu para avançar um pouquinho. Muito dinâmico. Isso mesmo. E agora? A gente vai para o próximo? Isso aí. A gente vai para a próxima técnica, né? Que seria o saque. Isso. Então, a próxima técnica que a gente vai passar agora é o saque. Bom, pessoal. Então, olha só que interessante, né? Para a gente estar fechando aí a nossa segunda aula de tênis de campo, a gente está aprendendo, além da posição inicial, que é uma posição muito importante, né, Jéssica, na modalidade de tênis de campo, a gente vai aprendendo alguns golpes. A gente aprendeu o forehand, que é o golpe de direita, o backhand, que é o golpe de esquerda, e agora a gente vai aprender o saque, né? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho como é o golpe de saque, né, Jéssica? Isso aí. Então, na aula anterior, vocês já aprenderam o que é o saque por baixo, né? O lançamento por baixo. Hoje vocês vão aprender um pouquinho do saque por cima, né? O que seria esse saque por cima? É um movimento... Eu vou dividir ele em três passos para facilitar para vocês, certo? Então, o primeiro passo é a posição dos pés, que é sempre lateral, né? O pé da frente, que é o pé esquerdo, fica sempre de ladinho, né, apontando para frente. E o pé de trás, ele fica reto, apontando, no meu caso, aqui para a parede, certo? Sem pisar na linha, né, Jéssica? Exatamente. Se pisar na linha, a gente chama de falta, né? Então, é ponto do adversário, ou a gente faz um segundo saque lá. Por que que a Jéssica, só fazendo parênteses, né? A Jéssica vai ficar um pouquinho de costas aí para vocês, por causa da posição que a gente se encontra aqui na quadra, né? Ao mesmo tempo que eu fico de frente, porque eu estou com o pé contrário, a Jéssica vai ficar de costas por causa da posição que ela está, certo? Então, só para vocês entenderem, que daí a gente fica um de frente para o outro, né, Jéssica? Isso aí. E aula passada, a gente nem chegou a comentar com vocês que a gente fez uma simulação do saque por baixo, né, Jéssica? Mas como a gente fez um joguinho lá de tênis de mão, a gente acabou fazendo o saque por baixo, que na verdade não é bem o saque por baixo, né? É como se fosse o forehand, né, Jéssica? Isso, é como se fosse o nosso golpe forehand, né, que a gente lança por baixo. Mas no tênis de campo oficial, a gente utiliza o saque por cima, né, Jéssica? Isso aí. Para aprender, na verdade, a gente deixa as crianças fazerem primeiro por baixo para elas entenderem que a ideia é passar a bola para o outro lado da quadra para iniciar o jogo, né? Tanto que a gente fala que o saque é um dos fundamentos mais importantes que a gente tem, certo? Porque ele inicia o ponto no tênis. E até porque daí para a criança começar, bem como você falou, né, para a criança começar aprendendo o saque é mais fácil por baixo. Primeiro por baixo. É mais fácil de acertar, né? Isso aí. Aí depois eles vão aprimorando e daí aprendem o saque por cima. Exatamente. Então vamos lá. Lembrando que também o saque, ele é realizado só do lado direito para quem é destro, né? Então, tanto se eu estiver do lado direito da quadra quanto se eu estiver do lado esquerdo, eu realizo ele de lado somente no meu lado direito. Com exceção de quem é canhoto, né? Que vai fazer ao contrário. Do lado direito vai ficar virado para cá e no esquerdo também lançando virado para cá, certo? Que legal. Então daí aí tem diferença para quem é destro e quem é canhoto. E quem é canhoto. Vamos lá? Vamos lá. Então vamos lá. Vou passar três passos, né? Posição do número um, que a gente chama como se o pé estivesse na posição do número um, Carol. Pé da frente um pouquinho viradinho apontando para frente, isso mesmo. E o pé de trás um pouquinho mais reto. Carol apontando lá para a tela e eu apontando para a parede, certo? É como se a gente desenhasse o número um, Carol. Exatamente. Vocês podem tentar fazer isso em casa. E o segundo passo, a gente vai fazer como se fosse um arco e flecha. Segurou a bolinha lá na frente, puxou a mão que está com a bolinha e eu vou lançar sempre por cima da cabeça. Qual que é o objetivo? Nós temos uma regra, que é fazer com que o saque quique dentro do quadradinho. O quadradinho é essa parte que a gente desenhou aqui na quadra, certo? Mais uma coisa, no tênis os pontos começam sempre do lado direito da quadra, né? Então a gente divide aqui, esse é o lado direito, passou dessa linha do meio aqui, é o lado esquerdo. Então se eu começo do lado direito, eu tenho que lançar sempre cruzado, cruzado do lado direito onde a Carol está. Ah, entendi. Então vamos lá, Carol. Então por exemplo, eu que vou sacar aqui do meu lado direito vai ter que chegar lá naquele que eu vou fazer. Do seu lado direito. Isso aí. Olha lá, posição do número 1, que é muito importante, né? Posição do número 1 do pé. Faz um arco e flecha lançando, pra vocês entenderem que o lançamento vem por cima da cabeça. Vou lançar. E faz ficar dentro do quadrado, beleza? E do lado esquerdo, vamos tentar um pouquinho, Carol. Fiquei do meu lado esquerdo, você recepciona na posição inicial. Ah, eu fico assim. Isso aí. Fiz a posição do número 1. Número 2 aqui, vou fazer o meu arco e flecha. Número 3, eu vou lançar por cima da cabeça. E é o segundo. Isso aí, fazendo com o Kiki que dentro do quadradinho lá. Vamos lá. Não é a minha vez. Então eu faço a posição do número 1. Somente do lado direito, Carol. Ah, somente do lado direito. Isso aí. Então eu faço do lado direito. Do lado direito, agora do outro lado da quadra, que é o lado esquerdo da quadra. Mas aí o pé fica o mesmo. Continua igual. Lembra que eu expliquei que no tênis o nosso saque, ele é somente de um lado, né? Com exceção de quem é canhoto que faz o lado contrário. Isso mesmo. Então como nós somos destras, nós sacamos sempre igual a nossa vez. Exatamente. Vai lá. Posição do número 1. Muito bem, Carol. De ladinho. Fez o arco e flecha. E lança. Agora vai ficar no quadradinho de lá. Exatamente. Vamos lá? Então agora a gente vai fazer um joguinho um pouco rápido. Posição inicial. Fez o arco e flecha. Lancei. Segurou. Você agora. Um de cada lado, né? Isso aí. Ah não. Ela tá certa. Isso. Tá certo. Achei que eu estava com os pés errados. Vai. Fez o arco e flecha. Lançamento por cima. Boa. Agora vamos tentar do lado esquerdo. Posição do número 1. Fez o arco e flecha. Lanço lá na esquerda da Carol. Segura. Boa. Fez o arco e flecha. Subiu e lançou. Isso aí. Fechou? Então agora a gente vai fazer um joguinho pra vocês entenderem como que vai funcionar. Eu vou sacar por cima. E vai estar valendo o ponto com a Carol. O ponto que vocês já aprenderam na aula passada, né? Sempre deixando ficar somente com a mão, ó. Esse movimento. Tentando colocar o pé contrário à frente, né? Isso. Sempre à frente. Já colocando lá os passos que vocês aprenderam do forehand, backhand, beleza? Vamos lá, Carol? E daí quando a gente colocar, a gente vai bater com a direita. Quando for na direita, com a direita. E quando for aqui, a gente bate com as costas da mão, né, Jéssica? Exatamente. Então vai lá. Foi. Sacou? Saquei. Está valendo. Boa. Opa. Opa, não passou. Quicou dentro da corda da Carol. Meu ponto. 1 a 0. Vai lá. Prepara. Fiz o número 1. Número 2. Lancei. Valendo o ponto. Sempre movimentando. Opa. Meu ponto lá. Para facilitar um pouquinho... Opa, desculpa. Para facilitar um pouquinho, a direita a gente vai bater com uma mão, né? Que é a palma da mão voltada para a frente. A esquerda seria com as duas mãos, certo, Carol? Onde? Que é a nossa mão não dominante. Ela ficaria com a palma da mão voltada ao contrário, né? Nossa mão dominante voltada para trás. Só que para facilitar, a gente vai fazer direita com uma e esquerda com uma também. Beleza? Ah, tá. Tu vai com a direita e com a esquerda. Isso. Faz o saque normal, depois continua o ponto lá. Vai. Posição do número 1. Atrás da linha. Fiz o arco e flecha. Lancei. Está valendo o ponto. Isso. Agora ela na esquerda. Boa. Fora. Saiu. Tem que falar que foi fora. Então, ponto da Carol. Muito bem. Vai lá. Vamos lá. Pode sacar. Último saque. Corre lado e eu recepciono sempre ao contrário. Boa. Vai, Leandro. Ah! Jéssica foi mais rápida que eu, hein? Vamos lá. Então você marcou a pontuação, hein, Jéssica? Isso aí. Vai lá. Eu continuo sacando. Pode sacar lá. Vou sacar aqui de novo. Boa. Saiu o ponto meu. Agora a gente vai fazer um pouquinho dos pontos oficiais, né? Que vocês também aprenderam um pouquinho lá. Que a contagem dos pontos não é 1, 2, 3. É 15, 30, 40 games. Então a gente chama de games, certo? Isso. Dá pra gente fechar, né, Jéssica? A gente vai fazer só rapidinho aqui. Vamos ver se a gente consegue fechar um game. Vai lá. Lembrando que quem saca um game inteiro, ele continua, fez o ponto, saco o game inteiro. Sempre amando a pessoa, né? Posição número 1, lancei, está valendo o ponto. Isso. Saiu o meu ponto. Eu continuo sacando e saco da esquerda. Vai lá, Carol. Valendo. Ou o ponto da Carol. 15 a 15, eu saco da direita de novo. Foi. Oh, 30 a 15. Vai lá. Saco da esquerda. Vamos lá. Foi. Saiu. A Jéssica foi buscar a bolinha e ela ganhou o jogo, né? Vamos lá. 40 a 15. Ah, ainda não. Faltou um. 40 a 15 na direita. Valendo. Faltou um ponto. Saiu. Agora sim, hein? Finalizamos um game, né? Muito bem. E agora pra gente finalizar a aula, né? Eu queria agradecer a Jéssica, né? Pela sua participação aqui de novo. Espero que vocês tenham gostado aí das atividades. E a gente vai deixar pra vocês mais alguns vídeos e algumas fotos do aluno lá do Instituto Ícaro Marcolim pra vocês verem um pouquinho o saque e o jogo propriamente dito de tênis de campo, certo? Obrigada. Tchau, tchau. Isso aí. Tchau. 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 Out! Out! Dez quarenta! Dez quarenta! Out! Dez quarenta! Dez quarenta!